Terceiro pilar do emagrecimento, vamos falar de equilíbrio? Comer demais, comer de menos, beber demais, beber de menos, treinar demais ou não treinar. O desequilíbrio acontece quando você pensa, já que eu não fui treinar, já que eu bebi uma lata de cerveja, aí você vai para os extremos, entende? Uma lata de cerveja é muito diferente de meia dúzia. Se você faz uma restrição também muito exagerada, não respeitando o seu tempo e seu limite, você acaba indo para o outro extremo, que é a da escassez. Então não é para você transitar no 880, tenta um meio equilíbrio, tenta comer o que você gosta, pouco, com pouca frequência, com presença e sem o imediatismo, sem aquela urgência de que precisa emagrecer 10 quilos para amanhã. Afinal de contas, nada que vem rápido dura tanto tempo e é tão saudável, não só para o seu corpo, mas para a sua mente também. Então não é para você transitar no 880, tenta um meio equilíbrio, tenta um meio equilíbrio e tenta um meio equilíbrio e tenta um meio equilíbrio e tenta um meio equilíbrio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Alguém foi? Você tá filmando isso aí? Tá enganando ele Eu já fui É... É... Aí eu vou colocar o braço, mas... Mas vocês tem que ir por dentro Nossa Mas... Nossa Nossa Não quer ir não Mas não é isso É... Não é? Não é só quando é? Cara, dá que... Não é? Não é? Não é? Não é? Seja... Meu Deus do céu. Deixa eu gravar. Calma aí. Bom dia. É? Vamos? Só isso? Não. Nem eu. Meu Deus do céu. Não. Não. Tchau.